Arras, 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 arras As mina pila, pila, pila As mina pila, pila, pila As mina pila quando os mano bota Bota, 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 bota Pica, tira, pica, bota, pica, tira Pica, bota, 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 bota Pica, tira, pica, bota, pica, tira Pica, bota, pica, tira, pica, bota Pica, bota, pica, tira, pica, bota Bota tudo, bota, bota, bota Bota tudo, bota, bota, bota Bota tudo, 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 tudo Nela, vai Bota, 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 bota tudo nela Vai, bota, 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 bota tudo nela Vamo em tua moto elezinha Cresce, eu te boto, pouquinho Vamo em tua moto elezinha Eu te boto, 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 te boto pouquinho Boto, boto, boto pouquinho Boto, boto pouquinho Boto, boto pouquinho Vim adveludo Assim eu vou me apaixonando Olha, olha, olha nos meus olhos Pênis chupando, pênis chupando Pênis chupando, pênis chupando Pênis chupando, pênis chupando Pênis chupando, pênis chupando As mina pila, pila, pila As mina pila, pila, pila As mina pila, quando os mano bota Bota, 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 pica, tira Pica, bota, pica, tira Pica, bota, 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 bota Pica, tira, bota, 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 b Vai, vai, bota, 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 bota tudo nela Com muito, 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 muito a moto, eles ele crescem, eu te boto um pouquinho Com muito a moto, eles ele crescem, eu te boto, 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 te boto um pouquinho Um pouquinho de veludo, assim eu vou me apaixonando, olha, olha, olha nos meus olhos Vem me chupando